Em meio a disparada do preço do petróleo, a Petrobras anunciou nesta última quinta-feira, dia 10, o aumento da gasolina e do diesel, após quase dois meses de congelamento. Agora nós iremos conversar com alguns motoristas para eles nos dizerem a opinião deles em relação a esse aumento. Rapaz, eu estou achando um absurdo. Deveria rever aí esse preço, porque realmente a gente está precisando de uma consciência e do povo. Porque estamos numa crise e devemos uns ajudar o outro, não piorar mais o país do jeito que está. Desse jeito com essa crise piora o bolso do cidadão. Senhor governante, senhores governantes, eu peço que reveja o preço da gasolina, o valor para ver o cidadão que depende do veículo para trabalhar, para locomover, para poder sair com sua família no final de semana. E está pesando muito no bolso. Agora nós estamos aqui em um posto de gasolina, na cidade de Giraçol, município de Cocalzinho. E o que a gente pode perceber é que a gasolina nesse posto está saindo a R$ 7,49. É muito caro, né? O país que a gente vive hoje é complicado, os juros muito altos, né? Imposto que a gente nunca dá conta de pagar. Está doendo no bolso? Muito. R$ 50,00 aí não dá nada hoje mais colocar de combustível. Ah, cara, estou indignado, né? Porque, por exemplo, eu moro muito longe e dependo muito. Então já tive que trocar o carro pela moto. E daí fica muito distante, né? Cada dia sobe mais. Fica complicado. Tudo aumenta, tudo aumenta. E o salário demora para aumentar, né? Não sobe gradativamente, né? Está doendo no bolso? Está doendo no bolso. Fica pesado. Tem que tirar de um lado e jogar no outro para poder sobreviver. É, tem que rever isso daí e olhar um pouco mais para a gente. Prestar um pouco mais atenção na gente para diminuir um pouco os custos, né? Para o brasileiro. O preço está muito alto e a gente queria uma melhora nesse preço aí. Porque está todo mundo reclamando sobre isso, né? E ficou tudo caro realmente, né? Só a gasolina. Eu espero que melhore, né? Eu deixo um recado que eles cuidam mais do pessoal brasileiro, né, gente? Só aumentando cada vez mais. E como que a gente fica? Tem que ver essa... Ter um reajuste justo, né? Não um reajuste desse absurdo. E cada vez mais e mais. Nosso salário menor e as coisas só aumentando. Está foda. Está doendo o bolso? Está doendo o bolso, está quebrando as pernas. Porque abaixa os preços dessa gasolina. Para todos, para a melhora de todos, né?